Eu amo o Senhor dos Anéis, vocês estão ligados, né? Mas esse jogo aqui, o Return to Moria, é no universo do Senhor dos Anéis, é com os anões do Senhor dos Anéis, que eu adoro também. Mas eu não consigo botar uma fé. Enfim, se é uma gameplay completa dele, vamos assistir um pouquinho. Descente entende um pouco mais do que se trata esse game, né? E já come... Mano... Já... Minecraft, o Senhor dos Anéis e o Minecraft. Tem uma barrinha de energia ali na direita. Ele abriu o caminho, hein? Ai, ai, tá. A primeira impressão não é boa, né? Aliás, essa é a segunda, porque a gente já tinha visto tudo no lançamento. A impressão de início dessa gameplay não é boa, né? Meu Deus, olha como os bichos se mexem. Meu Deus. Cara, o jogo tem que ser mecanicamente muito bom, porque até o princípio... Ele pegou um veio de... De iron, né? Iron é aço? Não é aço, é metal? Sei lá. Ferro. Ele cantou uma música e apareceu ali. Or Frenzy. Não sei o porquê. Não sei o que gatilhou essa música, ou se ela dá algum buff, alguma coisa. Ah, ele tá numas galerias, né? Return to Moria. Bom, então eu imagino que isso deve se passar, né? Depois dos filmes, né? Depois do Senhor dos Anéis. Seriam os anões voltando pra Moria, né? Ali a gente já consegue ver na barra de ferramentas que algumas coisas mudaram, né? Então eles já tem ferramentas novas. Essa estrutura, pela repetição de padrão, eles criaram. E é um jogo que você pode jogar com seus amigos, né? Tudo com os nossos amigos fica um pouco mais legal. Bauzinho, nananã. Tá, mano. É... O Minecraft feio, né? Doideira. Doideira, doideira. É, mano. Cara, só se tiver... Nossa, eu não sei, cara. E aí todo mundo dormiu, avançou no tempo, descansinho. Tem escudo, tem arma, né? Não, tem uns inimigos aí, ó. Cara, que isso, cara. Os caras tão de sacanagem com nós, né? Não, não pode ser, mano. Tá muito... Mano, tá muito zoado isso aqui. Então não tá rolando. Não tá rolando. Tá muito zoado. A primeira impressão foi ruim. Agora parece que piorou, né? Não, não tá maneiro. Não tá maneiro. Não tá maneiro nem a ponto dos caras liberar essa gameplay, pô. Tá maluco, cara. Eu tô muito louco, né? Sempre tem alguém que fala... Não, pra ti foi legal. Mano, mas não é possível. Os inimigos... De novo, é um acesso antecipado, tá? Mas os inimigos não fazem barulho, né? A gente escuta passo e... E o... Das arminhas. Mano, muito esquisito, mano. Muito esquisito. Caraca, mano. Por que é tão difícil acertar num jogo no universo do Senhor dos Anéis? Ai, mano. Cara, pior que os jogos antigamente do Senhor dos Anéis. Tinha uns muito bons. No Playstation 2, eu acho. Vocês lembram? Tem a trilogia do filme. Cara, a trilogia inteira é muito boa. Você joga com a Sociedade do Anel. Aí você consegue jogar também com... Com a Sociedade não, né? Com... Que no caso é com o Frodo. Com o Legolas, com o Aragorn, com o Gimli. E... Eu não lembro. Acho que até o Gandalf você joga. E você também consegue jogar com o Frodo e com o Sam. Do outro lado, né? E... Porra, eram muito legais aqueles jogos. Você jogava em co-op. Cara, é legal ver que o bagulho tem uma luz própria, né? Quando ele arremessa, tipo... Toda a caverna vai pegando a luz, mas... O bagulho não faz barulho. O bagulho já é totalmente visível. Então, não faz o menor sentido ele estar arremessando essas tochas. Parece muito que eles quiseram mostrar uma mecânica, mas, tipo... Que a gente não poderia achar mais. Foda-se. Nossa, muito esquisito, mano. Muito esquisito. Que gameplay ruim. Cara. Cara, acho que eu preferi um mod de Minecraft. A princípio. Não é possível, mano. Não, mano. Não é possível. O que está acontecendo, cara? A descente cristal é maravilhosa. Mas... O que está no fundo das leis? Não. Não é possível, cara. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Todo mundo sabe disso. Parece que estamos descendo à história. Eu tô me sentindo meio trouxa. Não sei, não sei. Parece que os caras tão zoando nós. Ah, pô. Se você me falasse que é um jogo, sei lá, tipo, feito por uma equipe de duas pessoas, de um jogo de mineração, alguma coisa assim, um fangame, alguma coisa. Mas, cara, eu não sei. Eu não sei que empresa tá desenvolvendo isso. Eu não quero... Não sei muito o saco também, mas... Tá muito estranho, cara. Como é que os caras têm a franquia do Senhor dos Anéis pra fazer um negócio desse e... Mano. Não, mano. Mano, não é possível isso. Não, eu fui dar uma lida nos comentários aqui. É... É realmente uma empresa bem pequenininha que tá produzindo o game, pelo que o pessoal falou e tudo. E tem uma galera até elogiando pela honestidade, né? Do que tá sendo mostrado e tal. Tipo, né? Não é que nem o lançamento Triple A, que a gente fica vendo trailer cinemático, trailer cinemático, mas... Cara, ainda assim, eu acho muito esquisito, cara. Muito esquisito. Porque o que me intriga um pouco é o fato de ter o direito de uso de Senhor dos Anéis, né? A gente nem sabe exatamente como é que é essa regra, mas enfim, não que... Mano, sei lá. Sei lá, muito estranho. Muito estranho. Que que eu tô assistindo, cara? Tipo, aparentemente, eles colocaram bastante mecânica, né? Da explosão da caverna. Mano, não vai, mano. Não sei. Tá pra sair, pelo que eu vi nos comentários também, que tá num período aí de dentro de um ano. E aí, chat, eu não sei. Eu não sei o que falar pra vocês aí nos comentários. Comenta aí, mano. Eu tô viajando. Não é possível, mano. O que que tá acontecendo, cara? Eu não quero ser cruel. Eu acho maldade, pô. Ainda mais pra uma empresa pequena, tudo. Mas eu tenho zero interesse em jogar um jogo assim. Só por causa disso, eu vou jogar quando ele sair agora. Sabe por que ele tá jogando tocha pros amigos dele? Ah, mano. Já tá achando engraçado, velho. Não é possível. Ah, eu acho que eu nem vou postar esse vídeo, mano. Não sei se ele vai pro ar ou não. Ah, caraca, mano. Tipo, é engraçado. Me parece que tem aí um trabalho, sabe? Me parece, por exemplo, que é toda essa parte aí. Não sei se isso aí... Isso não tá com a cara de procedural, né? Isso tá com a cara de que foi feito manualmente e tal. Não sei, mano. Isso tá muito estranho. Eu não tô entendendo nada. Ai, caraca, velho. Ai, ai. Os jogos dos dois de Mordor lá, né? Da Warner. São muito bons, né? O Sombra de Mordor e o Sombras da Guerra. Eu gosto muito daqueles jogos, né? É, mas aí você dá um pulo lá pro Play 2. Aí você tem esses jogos que eu citei aqui. Eu acho que teve um jogo de RTS do Senhor dos Anéis. E na época eu nem joguei, mas dizem que era bom. Tem o MMO do Senhor dos Anéis também, que é bem esquisito também. Tem muito jogo mobile, né? De Senhor dos Anéis também. Tem muito jogo mobile, cara. Aqueles joguinhos que você começa clicando e upando as coisas, não sei o que. Aí depois ele começa a te cobrar dinheiro pra acelerar a construção e tal. É isso. Eu não consigo entender como o fã do Senhor dos Anéis sofre pra ter um joguinho, né? Só que é uma coisinha. Dá uma esmola de Senhor dos Anéis, porra. Só um gostinho de alguma coisa. Porra. Ai, mano. Se eles não tivessem um Moria. Minds of Moria. Seria só mais um jogo, mano. É muito estranho. Ai, meu Deus. O jogo não tem som, cara. Que aflição. É sempre assim. Eu imagino que uma caverna deve ser assim mesmo, né? O boneco cai na madeira e não faz barulho. Eu vou parar de reclamar. Vou parar de reclamar. Eu tô esperando alguma coisa me surpreender. Mas nada vai me surpreender. Enfim, me comentei o que vocês acharam. Não esquece o seu like, tá? A culpa não é minha se você não gostou do jogo. Tá bom? Deixe o seu like. Se você não gostou de mim, é outra história. Mas deixe o seu comentário. Eu não sei se eu tô muito louco. Eu não sei. Não sei, cara. Mas enfim, vamos ver. Eu vi uma empresa pequena. Tu tá construindo a caminha ali, caso ele morra. Eu não entendi. Os anões são bonitinhos. Enfim, eu não sei. Não sei o que dizer. Comenta aí. Deixa o seu like se você... Deixa o seu like independente se você gostou ou não. Eu preciso do seu like, tá? Mas eu tô aqui sofrendo. Eu tô aqui sofrendo. Eu não sei se eu tô chato. Eu não sei se é minha expectativa. Mas não é, mano. É ruim mesmo, né? Não que é ruim. É simples mesmo. Não tem... Mas aí vai ficar jogando tocha até quando, mano? Eu nunca vi um gameplay que o cara joga tanta tocha, velho. Que isso, cara? Talvez seja bom. A pessoa, eu jogo o melhor jogo do ano? Aí eu quero ver quem vai apagar a língua. Vocês vão voltar nesse vídeo aqui. Vão chamar aí, Pati, seu trouxa. O jogo tirou 98 no Metacritic. Eu gosto dos nomes também. É o Builder. O Builder Arolda. Uns ratos, mano. Que isso, cara? Que isso? Que doideira. Nossa, hein? Olha só tudo que a gente desceu. Ai, mano. Que maluquice, cara. Acabou. Era isso? Que isso?